O Conselho Deliberativo do Cruzeiro abriu espaço para a participação dos torcedores na modernização do novo Estatuto. A torcida poderá enviar sugestões e propostas para o projeto, que deverá ter um esboço apresentado em até 60 dias. De acordo com o documento, as sugestões deverão ser enviadas até o dia 26 de junho. Na última quarta-feira, o grupo Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro, que liderou as manifestações pela renúncia do ex-presidente Wagner Pires de Sá em 2019, se posicionou, cobrando a participação direta da torcida na formação de um novo Estatuto. Legenda Adriana Zanotto